Olá, Elves está aí, brotinho aqui, estamos aqui nesse galpão enorme ali, vamos mostrar por lá, esse é o galpão de carapina no pavilhão, está acontecendo, o que aqui Elves mesmo, é um evento? É um evento que uma vez por ano tem, com um monte de empresas que vendem mais barato, mas a gente nunca vem, vamos confirmar, ver se é mais barato mesmo, é exagerado, bora lá, vamos ver o exagerado agora. Vamos lá conferir para ver se o preço é esse mesmo, é isso mesmo, aqui é no pavilhão de caramelo na Serra. É um parquezinho aqui, para as crianças se divertirem, até que os adultos compram e as crianças se divertem. Aí, vamos ver o que tem de bom nesse exagerado. Aí galera, entrando aqui, tem as lojas. Vou mostrar um pouquinho para vocês, esse exagerado aqui. Aí, temos parente também aqui dentro, que é a combi do chope, ele ia tomar um chope assim depois. Elves já está ali querendo comprar, comprar, comprar ali. Vamos ver aqui agora. E temos também até as ações de cães só. E depois aqui a gente encontra também, quem, 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 quem está lá? Combi, busca. A busquinha aí, ó. Eu soube, eu já trago a Brutinha aqui dentro também, para você parte do evento. Então, vamos lá conferir mesmo agora. Exagerado. Vamos ver se é tudo isso que eles falam mesmo. Agora é a hora de educação, não é? É? Agora lá, Elves. Dá um, véi. Baxi. Agora, Elves está querendo gastar. Que é o... Aí, temos até um QR Code aqui, ó. Para saber, pode ler o QR Code e peluchia PS. Ótico chinês. Não paga para entrar, só paga estacionamento, 15 reais. E aí, vamos lá. Meu filho, põe a sua cabeça, é pra promoção, é pra mocinha não. Ele não acha nada que impõe. Era exagerado, verdadeiro exagerado isso aqui. Uhul, você tá exagerando em que? Comprou tudo? Comprou tudo? Não comprei nada. Olha aí. Óbvio, você veio comprar ou não comprou nada ainda. Só por Deus. Tá exagerado, exagerado, exagerado os preços aí, exagerado. Hoje estamos na escombra. Aonde é? Comprou, você comprou uma bolha, você tá exagerado. Ai, que exagerado. Tá exagerado mesmo o preço, meu Deus do céu. O povo anunciou que a visão que o negócio vai ter 50% de desconto, mas até agora não tem nem 10%. Tá bom, dá bom, dá para reclamar. Meu Deus do céu. Comprou, você vai de casa, por favor. Comprou? 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 Galera, o que que a gente tá fazendo aqui? O assar parado por dois meses, sabe o que eu não peço? Olha aqui que delícia que tá aqui, ó. Dá para sentir, olha o vento. Uhul, dá para curar. Ah, que delícia ficar aqui. O lugar melhor do exagerado é ali. Muito sacrifício, muito sacrifício. Elvis comprou alguma coisa. O que que você comprou? Camisa de compra. Camisa de compra ele comprou. Agora sim. O esse tá barato, mas... Isso aí, ó. Olha isso. Elvis com a secolinha dele ali, ó. Passeando aqui. Olha ali, ó. Outra amiga ali, ó. Com vinha. Viagens e turística. Vai na frente. Aí, ó, só desoi na nossa cambrinha. Quase. Show, hein? Colocou uma alçada dessa aí, lá na cambrinha. Eu uso, aí é com a cambrinha. Paquizinho de diversão para as crianças. Acho que é o mais divertido que tem. Pracinho de alimentação. Na alimentação tem bastante. Opa. Hoje é sexta-feira tem poucas pessoas. E aí, galera. Andamos tudo aqui. Já não é exagerado. Não compramos quase nada. Porque o preço não tá bem... O preço tá muito exagerado. É. Comeu alguma coisa e se embora agora. Batiu. Agora, batiu. Hoje lá debaixo das compras, que compramos tudo. Aqui em cima tem a praça de alimentação. E tem outro parquinho para as crianças. Show. Vamos ver se tem alguma coisa para comer? Vamos ver agora se as comidas estão exageradas. Aqui em cima tem nada de parar para o estranho não. Eu prefiro a glória. Com certeza. Tio, tomou um chopp da brecha artesanal capixaba. Gente, visitamos exagerados hoje e agora estamos partindo para casa. Bora? Partiu? Partiu. Gente, viemos hoje conhecer exagerado. Bom, para mim não valeu a pena. Talvez para muitas pessoas valha a pena. Mas para mim, ambos não. Pô, Nil, muito caro. São coisas assim que... As lojas normais podem ser até mais caráter. Muitas lojas são de laranjeiras, muitas lojas são de fora. Mas não vão ver. Eu descobri em alguns lugares que eu entrei que não tem nada de desconto. É o preço da loja que eles vendem lá mesmo. Eles trouxeram para cá e estão vendendo e estão dando um discurso aqui que tem promoção de... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas valeu. Mais valeu a pena te conhecer. O que você comprou? Depois eu vou mostrar o que tem aqui dentro. Ah, meu Deus. Olha lá. Show. Aqui é um Fusca. Parede da Brutinha, ó. Malu. Exagerado. Esfusca. Está aqui no Exagerado hoje. Vem fazer umas compras também. Malu no Exagerado. Partiu? Brutinha ali esperando a gente. E agora saindo daqui do pavilhão. Tchau, pavilhão de carapina exagerado. Uhul.